Boa tarde, Brudinho. Terminou agora a 19ª jornada, uma vitória por 1-0 contra o Vidigara. O importante foram os 3 pontos. A equipa esteve-se quase sempre por cima do jogo. Já na parte final, com várias peripécias de arbitragem, um livre à entrada da área, um bocadinho estranho, depois da expulsão na substituição do Pipas, a equipa aí ressentiu e tremeu um bocadinho. Foi uma vitória importante. Sabíamos que era muito difícil, sabíamos que tínhamos que batalhar muito, ganhar os duelos, primeiras, segundas bolas, mas conseguimos e o mais importante foi os 3 pontos. Bruninho, o Mr. Zorro tem apostado em ti, já nas segundas partes, já na jornada anterior foi assim e agora voltou a apostar em ti. Dá-te confiança para o resto de falta do campeonato? Dá-te confiança a mim, o trabalho vai desenvolvendo também e vou ficando mais à vontade e disponível para ajudar a equipa, seja no que for. E ganhamos os 3 pontos no final do jogo, que é o que interessa. Obrigado, Bruninho. E parabéns pela vitória. Obrigado. Boa tarde, Mr. Terminou o Alessandro na jornada. Vitória por 1-0 na tapadinha contra o Vidigara. Um resultado, se calhar, que podia ser mais volumoso, pelo que nós conseguimos, a colocar de jogo ofensivo. Relembrar aquele momento na segunda parte, um pouco caricato, 2 ou 3 bolas na barra, no mesmo lance. E na parte final a nossa equipa tremeu um bocadinho. Eu não quero... Eu sei que com isso eu não gosto de falar da arbitragem, mas a verdade é que desde aquele livro um bocadinho estranho, que se marcou ali à entrada da nossa área, que foi uma grande defesa do Pinhão. A seguir, pois, veio desde a expulsão ao Pipas, que o tinham no chão, coisas assim estranhas, a partir da metade da missão. Em relação ao jogo, acho que voltámos a fazer um bom jogo, ou pelo menos voltámos a ser muito mais aquilo que nós conseguimos fazer, ou que temos feito ao longo da época. Conseguimos ser uma equipa com bola e com dinâmica a conseguir pegarmos oportunidades. Desde a primeira parte, desde que conseguimos tomar conta do jogo, penso que até é jogar bem, e conseguirmos ter jogo interior, jogo exterior, a chegar às zonas de finalização, o golo acaba por surgir. Penso que continuamos, mesmo na segunda parte, atuada é sempre muito mais nós a criarmos lanço de perigo aqui ou ali, porque o Virigalha também tem a sua qualidade, tivemos um pouco mais baixo, podíamos ter feito o segundo golo, podíamos ter acabado com o jogo, o que é certo é quando o resultado está 1 ou 0, há sempre vida para a equipa adversária, não há lanço de perigo da equipa adversária, a não ser esse livro, mas que o Nelson controlou bem, e penso que é uma vitória justa, acho que peca por não termos feito mais golos. Em relação à arbitragem, já sabem, é-me difícil falar, parece-me exagero, acima de tudo, mas não vou dizer muito mais que isto, é futebol, é futebol, não temos o Pipas para a próxima jornada, é mau porque é menos uma opção, não estará o Pipas, estará o Tchê. Míster, hoje o jogo teve transmissão, toda a gente viu, mas a verdade é que também houve uma chuva de cartões, novamente para a nossa equipa, já se torna também um bocadinho hábito da nossa equipa ser massacrada contra todos os cartões, e por isso é que está quase no top 1, está no top 1 dos cartões vermelhos e está quase no top 1 dos cartões amarelos. A verdade é que quem vê de fora parece que nós somos uma equipa super agressiva, mas depois vamos ver que são amarelos e cartões vermelhos, faz-me estranhos. E sempre que existe, não digo uma perseguição, mas que estamos sempre na corda-bamba em relação aos hábitos, Míster. Eu quero acreditar que não, acho que não me faz sentido, aos dias de hoje, que isso possa acontecer. A verdade é que o jogo parece ser tranquilo e controlado pelo hábito durante praticamente todo o jogo e há aqui 10 minutos finais que saem 4, 5 cartões amarelos para nós e um cartão vermelho, é aquilo que eu disse. Eu acho um pouco exagerado, agora não quero acreditar nisso, nem quero entrar por aí tão pouco, não me faz sentido, na minha cabeça, que isso possa acontecer. Míster, para terminar, nós na antevidência não tínhamos falta da importância da vitória, os 3 pontos, já que estamos naquele ciclo um bocadinho das 2 derrotas, a verdade é que a equipa conseguiu, como é que se sente a equipa no balneário? Mais relaxada? Relaxada não pode estar. Eu acho que relaxados não podemos estar porque vai entrar mais uma semana e para a semana temos um jogo muito difícil. Agora, é sempre aquela máxima, a cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. Acima de tudo, não vinhamos num bom momento, mas acho que hoje conseguimos fazer coisas boas. Agora, o futebol é o momento, é o momento, não há dúvida, é semana a semana, vamos ter que continuar a trabalhar porque vamos ter que estar ao nível do próximo jogo, do próximo adversário, que também é uma equipa muito boa e por isso temos que trabalhar. Não há motivo para relaxar, há motivo sim para podermos desfrutar da vitória, aqui um dia, amanhã é fogo e depois estaremos cá terça-feira para voltar a trabalhar e voltar a preparar o jogo com o Praiaense o melhor que sabemos. Obrigado, ministro e parabéns pela vitória.